La, 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 la... Uuuuh... De que serve viver tantos anos sem amor? Se viver é juntar desenganos de amor Se eu morresse amanhã de manhã Não faria falta ninguém Eu seria um enterro qualquer Sem saudade, sem luto também Ninguém telefona ninguém Ninguém me procura ninguém Eu grito e o eco responde Ninguém Se eu morresse amanhã de manhã Minha falta ninguém sentiria Do que eu fiz, do que eu fui Ninguém se lembraria Que serve viver tantos anos sem amor Se viver é juntar desenganos de amor Se eu morresse amanhã de manhã Não faria falta ninguém Eu seria um enterro qualquer Sem saudade, sem luto também Ninguém 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 Telefona ninguém 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 Me procura ninguém Ninguém Eu grito e o eco responde Ninguém Ninguém Sentiria Do que eu fiz Do que eu fui Ninguém se lembraria Se eu morresse Amanhã de manhã